O corpo não gosta de coisas geladas, tá? A maior parte do nosso corpo, se encostar em coisas geladas, vai liberar adrenalina. Então, banho frio vai deixar... Se você tem panho, provavelmente você vai ter uma crise de panho, tá? Por quê? Porque você vai ter uma descarga de adrenalina brutal. Colocar gelo na mão vai distrair você, mas isso não vai te acalmar muito ou pode, em alguns casos, gerar uma palpitação maior. O gelo, ele vai acalmar na hora, se tiver somente nessas condições, tá? Ou você coloca em qualquer área do rosto ou no pescoço, pode ser na boca, ou pode ser na região pélvica, mas isso eu acho que poucas pessoas vão fazer no dia a dia, tá? Então, aí sim o gelo ajuda, tá bom? Agora, nas outras... em outros lugares, você vai provavelmente ter um pouquinho mais de agitação, mas pode ser que você melhore? Pode, porque você se distraiu e a concentração, ela também regula, mas não foi pelo gelo.